Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em Inhapi. Nós vamos agora com as informações do interior do estado com ele. Ângelo Farias do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Alô você, Siqueira Júnior. Boa tarde pra você e pra todos do Plantão Alagoas. Nesta segunda-feira aqui nos 7 Segundos, o destaque é para a prisão de um motorista embriagado em São Sebastião. Ele foi flagrado por uma viatura da polícia trafegando em seu veículo altamente alcoolizado. Foi feito o teste do bafômetro e acusou bastante álcool no sangue. Ele não bastou isso. Foi conduzido pra viatura, colocaram ele na mala e tentaram levá-lo até a delegacia de Penedo. Mas ele conseguiu abrir a mala da viatura e fugir a pé. Foi recapturado novamente e ainda deu umas cabeçadas nos policiais. Mas esse José Ailton dos Santos, de 34 anos, acabou sendo conduzido pra delegacia. Que mau exemplo, né? A ameaça de matar os vizinhos acabou mal para um homem lá em Palmeiras dos Índios na noite da última sexta-feira. Ele foi identificado como Alexandre Marques Luz. Ele tem 36 anos. Na casa dele, a polícia encontrou duas espingardas. Ele mora no bairro Jardim Brasil, naquela cidade. Após a confusão, ele foi conduzido pra delegacia da cidade, onde foi ouvido pelo delegado de plantão. Pois é, a ameaça não deu certo, né? Olha, um veículo foi encontrado carbonizado na zona rural de São Sebastião durante esse final de semana. Como você acompanha nas imagens, esse era um carro GM de modelo Cruze Ret de cor branca. Ele foi encontrado por moradores do sítio Bicas, povoado que fica na zona rural lá de São Sebastião. De acordo com a polícia, o carro foi roubado na última sexta-feira aqui no município de Craibas, também na região metropolitana do Agreste. Os acusados dessa prática de roubo desse veículo ainda não foram identificados. Nossa última informação é que, nesse final de semana, a polícia civil e a polícia militar realizaram uma grande operação no município de Iapi, no sertão de Alagoas, na busca de encontrar criminosos envolvidos em roubo a bancos naquela região. Uma fazenda onde a polícia conseguiu encontrar duas armas, essas que você acompanha nas imagens, duas armas de fogo, uma máquina de corte de metal, munições, carregador de pistola, lanternas e documentos. Todo o material foi apreendido e será analisado pela polícia civil. O dono da fazenda, que é identificado como Zé Mansur, não foi encontrado no local. Os oito mandados cumpridos foram resultados de investigações realizadas pela SERB e tem como objetivo, claro, coibir assaltos de roubo a bancos naquela região do sertão de Alagoas. São com essas informações que analisamos nossa participação de hoje aqui dentro do Plantão Alagoas. É com você, meu amigo Siqueira Júnior.